Com o tema Gestão Municipal, Atualidades e Perspectivas, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu mais uma etapa do 12º Encontro Regional em Goiatuba, que compõe a 6ª Região. O vice-presidente Daniel Goulart, diretor da região, representou o presidente Joaquim de Castro. Participaram da abertura também o procurador de contas José Gustavo Ataíde, o prefeito de Goiatuba, José Alves Vieira, o presidente da Câmara, Alexandre Borges Santana, entre outras autoridades. O assessor da presidência do TCA, Aline Girard, fez a apresentação do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Os objetivos do evento foram aproximar dos gestores e contribuir para superar as dificuldades impostas pela crise da pandemia da Covid-19. Para nós, Beto Benz, para nós é muito importante, em estar sediando um encontro dessa magnitude. Hoje o Tribunal está fazendo esse encontro regional, onde é que nós estamos podendo atender simultaneamente vários municípios. Nós podemos estar trazendo também as demais informações, mais próximos, para que possam os nossos prefeitos aqui da nossa região, poder estar discutindo. Há algumas demandas também, trazendo algumas demandas para o conselheiro que está nos representando. Isso é muito importante e sentimos muito honrados por esse momento. A gente mostra que a parceria é da gente, e a gente indo atrás, vendo as coisas certas, nós estamos mostrando o nosso município. E é importante levar conhecimento, levar conhecimento aos gestores, aos administradores, aos prefeitos, aos vereadores, para que os erros que possam ocorrer sejam minimizados e a população seja beneficiada com serviços públicos de qualidade. Para a realização do encontro regional, o TCM de Goiás contou com a parceria da Prefeitura e Câmara Municipal de Goiatuba, Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e SEBRAE, e apoio da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, da AGM, FGM e UVB Goiás. Durante o evento, foram discutidos temas, além do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Regime de Precatórios, entre outros. Os prefeitos realmente têm que se atualizarem, têm que manterem sempre informados e em parceria também com o TCM. E eu vejo o TCM hoje não só como um órgão fiscalizador, mas um órgão que realmente orienta as prefeituras, está dialogando e está muito mais próximo das prefeituras agora. O TCM sempre esteve, muito próximo dos municípios, isso com certeza traz uma tranquilidade aos gestores, porque vão trabalhar dentro da legalidade, dentro do que o TCM exige, e isso com certeza traz transparência para a população. O Tribunal de Contas dos Municípios traz para esta região mais um encontro com informações preciosas para os nossos gestores públicos. O importante é qualificarmos a gestão pública, é a preocupação hoje do Tribunal, é a melhoria da qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à nossa sociedade. É preciso que a gestão pública ganhe qualidade, à medida que ela ganha qualidade, a sociedade ganha com isso. De forma que um público grande já por aqui e uma alegria estar em Goiatuba representando o Tribunal de Contas dos Municípios. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Tchau, tchau.